Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos da parte de desenho Hoje a gente vai estar fazendo os 5 vídeos referente ao projeto mecânico que a gente vai estar desenvolvendo E eu trouxe aqui justamente o esboço que fiz aqui no Sketchbook, que é esse software da Autodesk Que também é a proprietária do software AutoCAD, que é esse aqui que eu estou usando Então eu só importei aqui a imagem para ficar mais fácil para começar a elaborar o projeto E aí vem a primeira observação A gente inicialmente iria fazer 5 vídeos para fechar todo o projeto Só que 5 vídeos vai ficar pouco Então a gente vai fazer ele bem detalhado, mostrando as particularidades mecânicas, análise do mecanismo Isso aqui não é o esboço final, isso aqui é só a relação do conceito, que é o que eu vou explicar agora Qual é o detalhe? Esse mecanismo vai ter um manípulo Esse manípulo vai estar acoplado, que é um fuso Então quando rotacionar esse manípulo, ele vai estar transmitindo o movimento aqui para o fuso Então essa peça aqui vai servir como um mancal Um mancal de apoio para o fuso Tanto essa peça como a oposta a ela Ela vai ter um furo aqui, eu estou pensando em colocar um anilho, um pino para travar o fuso do lado posterior Fora essa ação de rotacionar, ele vai ter um elemento que vai estar realizando o movimento de ida É um movimento linear para os dois sentidos aqui, com base no movimento aqui do fuso Então aqui é só a relação do conceito do projeto Referente a essa questão de conceito, quais são os detalhes aqui que a gente tem que ficar atento? Primeiro, esses elementos aqui que vão ficar alinhados Eles precisam ter um alinhamento muito bem projetado Então referente a esse alinhamento Exemplo, essa peça lateral aqui, eu preciso deixar ela perpendicular Então eu não posso simplesmente só parafusar ela e garantir essa perpendicularidade Além da perpendicularidade, outro detalhe importante é a questão do alinhamento referente à posição Ou seja, esse alinhamento em si, se for feito só pelo parafuso A gente tem que levar em consideração que o furo por onde passa o parafuso O furo que vai passar lá o parafuso, ele tem uma folga Então quando o parafuso passar para travar outra peça, pode ser que ela não fique alinhada de forma plena Então é importante garantir esse ajuste E esse ajuste pode ocorrer de várias maneiras Exemplo, o pino, guia, pino de referência é muito comum em mecanismos como esse A gente pode também fazer uma espécie de canal na peça para poder garantir também esse alinhamento Ou outros detalhes que garantam esse encaixe e você tem de fato perpendicularidade e alinhamento Outro detalhe interessante desse mecanismo é Esse apoio, ou seja, o mancal, ele precisa ter um ajuste importante para que se tenha O deslizamento correto e não tenha folga Porque esse fuso, ele precisa ter um bom alinhamento entre essas peças aqui Que vão ser referência de mancal Se você não tiver um bom alinhamento, quando a peça que vai ficar rosqueada no fuso E vai estar realizando esse movimento de ida Tanto em sentido linear Pode ser que ela trave E aí não é interessante para o projeto mecânico nessa questão de ele travar Então, exemplo, até em fabricações mecânicas, um caso como esse Às vezes se alinha as duas peças para furar em conjunto Para você ter o máximo possível ali de alinhamento Então você tem uma referência no que diz respeito às laterais Ou seja, garantindo aqui esse esquadro Garantindo esse esquadro das duas peças E tendo essa garantia do esquadro Você teria, obviamente aqui, a localização referente aos furos Então você teria essa centralização no que diz respeito aos furos De forma importante para o projeto Teria referência das bases Dessas laterais das peças E isso referente ao furo O furo por onde iria passar o fuso Então tem essas particularidades aí enquanto mecanismo Garantir esse alinhamento Então é isso No próximo vídeo a gente já vai estar trazendo aí A primeira peça desenhada e analisando aí os conceitos dela Tá bom? Valeu!